Não é a crise europeia que reúne estes líderes em Londres, mas sim o Madame Tussaud. O famoso Museu de Ser acaba de ganhar um novo morador ilustre, o presidente francês François Hollande. Ele ganhou espaço ao lado de colegas como a chanceler alemã Angela Merkel e o primeiro-ministro britânico David Cameron. A estátua representa Hollande no dia em que tomou posse como presidente e tem exatamente a mesma roupa usada na ocasião. Acho que Hollande estava muito orgulhoso naquela data. Queríamos que se sentisse homenageado e relaxado. Deve ter sido um dos grandes dias de sua vida. A estátua de cera custou quase 500 mil reais. Doze pessoas trabalharam por quatro meses para que o presidente da França pudesse ocupar seu espaço entre os grandes líderes mundiais.